Estudar magia é legal, ler a respeito das coisas é muito bacana, mas o que eu preciso no final das contas pra fazer meu primeiro rito? Olá, meu nome é Nino Denani, eu sou Magamitsa já há mais de 10 anos e eu tô aqui pra contar pra vocês, pra conversar com vocês e falar um pouquinho a respeito do que a gente precisa fazer pra ter o primeiro rito ali, né? Pra começar na magia. Essa foi uma pergunta feita pelos demoninos lá no grupo dos demoninos. Demoninos são quem? São os membros do canal que tem um grupo de WhatsApp específico, exclusivo pra eles e tá uma família zona lá dentro, uma galera já. E eu perguntei pra eles sobre o que eles queriam que eu falasse e esse foi um dos assuntos que me sugeriram lá. Então, o que eu preciso fazer pra ter o meu primeiro rito ali, né? Vamos começar do começo? Bom, pra quem não me conhece, eu gosto muito de contextualizar e explicar direitinho as coisas do início, pra que a gente não se confunda lá na frente, tá? Então eu vou dar uma rápida conversada aqui com vocês sobre o que é um rito, pra aí a gente saber o que tem que fazer, né? Pra fazer um rito. Porque existem várias situações que nós podemos chamar de rito, só que só algumas delas são usadas na magia. Quer ver? Rito é tudo aquele aglomerado de ações que nós realizamos de forma concatenada, meio que ensaiada, por assim dizer, ou pré-combinada, né? Combinada antes. Sempre seguindo as mesmas instruções, da mesma forma e nos mesmos horários, assim, no mesmo dia. É repetido, sabe? Quando você tem uma ação que se repete, você está ritualizando aquela ação. Isso pode parecer bobo pra vocês, né? Pode parecer uma coisa engraçada, mas isso daqui é uma chave de você interpretar, por exemplo, os famosos ritos maçônicos. O que é um rito maçônico? É só um to-do de como você deve proceder na reunião da maçonaria. Não é um rito religioso. É isso que eu quero que vocês entendam. Ritualizar alguma coisa não necessariamente tem a ver com ter um fundamento religioso ou místico. Muitas vezes é só uma forma de você executar alguma coisa. Por exemplo, quando você chega na sua escola, digamos que você estuda, né? Você chega na sua escola sempre no mesmo horário, certo? Aí você executa sempre as mesmas funções. Então você espera, às vezes você chega, vai pra cantina, come alguma... julgando que você estude à noite, né? Que é o meu último exemplo de estudo. Você chega na faculdade, vai lá pra cantina, come algum lanche, alguma coisa, tira os xerox que você precisa tirar, vai pra sala de aula, espera o professor chegar. Isso é ritualizar a sua chegada na universidade. Nas empresas a gente ritualiza muitas ações. Inclusive, por exemplo, ritualiza reuniões. A gente faz reuniões de equipe todas as sextas-feiras. A gente faz reunião com as pessoas da nossa baia ou do nosso grupo todo no almoço. Enfim, ritualizar alguma coisa nada mais é do que você executar uma ação de acordo com uma ritualística, de acordo com um ensaio pré-programado, por assim dizer, tá? Claro que isso também vai englobar os ritos religiosos, né? Ou os ritos místicos. E vamos separar essas duas coisas também. Bem, religião não necessariamente tem a ver com magia, tal qual magia não necessariamente tem a ver com religião. Embora os magos, em geral, estudem as religiões, porque, como eu geralmente falo pra vocês, a magia está na relação das coisas, né? E você precisa saber como as pessoas se relacionam com o dia a dia, com a sociedade, com essas coisas todas. Porque isso vai embasar a forma dela agir com todo o resto também. Bem, pessoas que são cristãs católicas, por exemplo, elas vão agir de uma certa forma, diferente de pessoas que são cristãs protestantes, ou cristãs dessas teologias da prosperidade. Cada uma dessas pessoas vai encarar a realidade de acordo com um ou outro ponto que a religião impõe a ela. Por exemplo, aqui no Brasil, nós somos um país de maioria cristã, certo? A maioria das nossas pessoas aqui foram criadas dentro do seio do catolicismo, ou seja, é um tipo de cristianismo muito específico, beleza? Ainda mais específico é dizer que nós somos cristãos, apostólicos, romanos, brasileiros, né? Isso dá uma forma que a gente tem de encarar a vida, como, por exemplo, entender conceitos de bem e mal, de liberdade, de sociabilidade e uma série de outras coisas. Isso é uma questão religiosa. As religiões também usam rito. No caso do cristianismo, as missas. Não só as missas. Muitas vezes a religião te ensina a ritualizar o seu próprio dia. Quando você acorda, você faz a oração do acordar. Quando você passa na frente de uma igreja, você faz o sinal da cruz. Quando você vai dormir, você faz a oração do anjo guardião. E assim por diante. Mas e nós magos, né? O que é o rito para o mago? O mago também usa rito? Sim, nós ritualizamos as coisas, tá? Mas de diversas formas diferentes. Em geral, nós usamos aquilo que eu costumo chamar de cinco pontas do pentagrama para fazer um rito. Que é, na verdade, espelhado em qualquer outra ritualística que você vai encontrar aí, né? Na missa católica tem a mesma coisa. Nos ritos de um bando tem a mesma coisa. Não importa se você está fazendo magia noquiana, magia angélica, planetária. Não importa qual rito, qual tipo de magia você está... Qual sistema mágico você está utilizando aí, você vai passar por essas cinco pontos do pentagrama. Criação do círculo, banimento, intento, banimento, destruição do círculo, né? Isso está muito bem explicadinho no curso Prática Ritualística que você vai encontrar dentro do curso de Teoria da Magia, tá? Que vai estar o link aqui embaixo para vocês adquirirem. Lá está explicado como é que você faz um ritual passo a passo, né? Qual é a importância de cada uma dessas cinco pontas do pentagrama. Entretanto, a pergunta foi, Nino, o que eu preciso ter para fazer o meu primeiro rito, certo? Então, bora lá. A primeira coisa que eu acho que você tem que ter é a compreensão do que são essas cinco pontas do pentagrama. E eu não estou falando isso para você comprar meu curso, tá? Embora, claro, será sempre muito bem-vindo, né? Até porque o curso de Teoria da Magia, ele abrange muito mais coisas do que só a prática de um ritual, né? A magia também abrange muito mais do que a prática de um ritual. O ritual é uma parte bem pequenininha da magia, mas lá você vai ter bastante embasamento. Mas, de qualquer forma, você precisa saber como é que você faz um círculo de proteção, como é que você faz um banimento, como é que você realiza seu intento direito, como é que você faz um banimento final e como é que você destrói esse círculo, tá? Em geral, eu costumo falar que eu adoro essas datas festivas, né? Tipo, agora foi dia das bruxas, por exemplo. Porque as pessoas que não dominam direito esses cinco pontos do pentagrama, elas costumam desprender energia para o nada, né? Deixar a energia subir. E aí, quem é mago um pouco mais experiente consegue pegar todo esse excesso de energia que as pessoas estão liberando para fazer seus rituais de forma muito mais forte, muito mais intensa, né? Como se você pegasse de graça combustível para você fazer seu carro andar, né? Tá todo mundo jogando, já que tá todo mundo jogando, vou pegar. E isso não aconteceria se a pessoa conseguisse fazer um bom círculo de proteção ali. A compreensão desses passos, ela é muito boa para que você também se sinta seguro para fazer a coisa, né? Para você saber até onde você pode ir. E, por exemplo, esses dias atrás aí, eu comentei e fiz um vídeo a respeito da minha invocação de Valak, né? Da minha evocação, na verdade, de Valak. Eu vou deixar linkado aqui embaixo, ou nos cards aqui. E aí, alguém nos comentários falou Nossa, incorporação dentro do círculo, já vi de tudo. E eu achei esse comentário engraçado, porque incorporação dentro do círculo é exatamente o que todo rito de Umbanda faz, né? Tipo, todo mundo dentro de um rito de Umbanda incorpora dentro do círculo de proteção. Isso advém exatamente da falta de compreensão das coisas. E no caso aqui, a compreensão nem é uma situação de eu preciso saber para fazer melhor. É você saber para saber o que você pode fazer, né? Porque, por exemplo, essa pessoa, talvez ela faça uma incorporação sem um círculo de proteção, né? O que pode dar uma série de coisas que, inclusive, estão explicadas lá no vídeo da evocação do Valak, né? Você pode deixar qualquer espírito aparecer e incorporar espíritos que não necessariamente você desejam. E, às vezes, até deixar esses espíritos fazerem aquilo que eles querem, sem que você saiba. Mas, de qualquer forma, saber as cinco pontas do pentagrama, entender o que são cada um desses pontos aqui, que você também vai encontrar em literaturas fora do meu curso, né? Mas saber essas cinco pontas é essencial. Beleza? A segunda coisa que você precisa fazer é ter um intento claro. O que é um intento? É aquilo para o qual o rito vai acontecer. Parece bobagem eu falar isso, né? Porque, afinal de contas, você vai fazer um rito logo. Você tem que ter o porquê de fazer. Mas não é tão bobo assim. Fazer um intento bom tem a ver com você entender realmente o que você quer e para o que você está fazendo. E eu estou dizendo isso porque muita gente tende a mentir para si mesmo. E isso é um problemão na hora de você fazer rito, porque você vai ter o que você está pedindo. Se você está pedindo, mentindo para si mesmo, você vai ter uma coisa errada. Uma coisa que você não está esperando. E aí depois você vai ficar reclamando, falando que a magia deu errado ou que você está pagando um preço muito alto. E eu vou dar um exemplo para você. A questão de algumas semanas eu atendi uma pessoa, um camarada, que é amigo de uma outra pessoa que eu já atendi. Então foi indicação. E essa pessoa, conforme eu estava conversando, era uma pessoa muito humilde. E ela falou assim, nossa, Nina, eu quero trabalho. Eu quero trabalhar muito. Eu quero muitos trabalhos. E aí é o papel do mago também. Você compreendeu o que está acontecendo durante um atendimento. E aí eu entendi o que eu estava querendo. Mas olha como a colocação está errada. Se você quer trabalho, você vai ter trabalho. O que não implica necessariamente que você vai ter dinheiro. O que o cara queria, na verdade, era ter dinheiro e não ter trabalho. Mas essa diferenciação na hora de se posicionar frente ao mundo, não estou falando aqui de vocábulo. Eu estou falando de posicionamento. Porque ele realmente acha que o trabalho está intimamente ligado à condição de ganhar dinheiro. Claro que está. Você só ganha dinheiro trabalhando. Só que eu, por exemplo, prefiro trabalhar pouco e ganhar muito do que trabalhar muito e ganhar pouco. Então quando eu estou fazendo meus intentos de forma para ser próspero financeiramente, eu não vou pedir trabalho. Porque trabalho, sei lá, eu tenho aqui o meu trabalho normal que eu ganho X dinheiro. De repente minha mãe começa a me dar, falar para eu limpar a sala porque ela não consegue mais tomar conta disso. E aí é mais um trabalho. E aí a minha moto quebra. Então eu vou ter mais um trabalho levar a moto. Aí o carro do meu velho quebra. Aí eu vou ter que fazer... Ou seja, eu estou acumulando trabalho sem necessariamente acumular dinheiro. Entendeu? O que a gente precisa fazer então é um bom intento. O que você precisa? Em geral, quando a gente é mago, a gente se acostuma a fazer contratos. Contrato nada mais é do que você escrever seu intento. Não é necessariamente você fazer um pacto, ou um trato, ou um acordo com uma entidade metafísica. Vocês sabem que eu pouco faço uso de entidades metafísicas. Então os meus contratos não são necessariamente um papel aonde eu vou entrar em acordo com alguém. O meu contrato é um papel aonde eu vou descrever exatamente aquilo que eu quero, que eu espero e que eu busco dentro do meu rito. Inclusive para evitar de cair nessas armadilhas, de falar eu quero mais trabalho, quando na verdade eu quero mais dinheiro. Uma outra coisa que você também precisa ter muito firme e muito bem feita é seu diário mágico. Isso daqui muita gente tende a deixar de lado. Eu mesmo muitas vezes deixo de lado. Só que eu já tenho uma certa experiência. Então eu já entendo mais ou menos o que está acontecendo. O diário mágico é essencial para que você consiga compreender a eficácia e os erros dos seus ritos. O que você fez deu certo, deu certo da forma que você fez. Você precisa mudar aqui e ali. Como é que está essa situação toda? Isso você só vai ter de verdade com o diário mágico. E eu vou explicar mais ou menos aqui para vocês o que é o diário mágico dentro desse rito. Você precisa ter uma forma de escrever, de anotar todas as modificações que aquele rito provocaram em você. Não só na questão de vida, do minha vida era X e teve uma volta Y, mas também em você mesmo. Porque na imensa maioria dos casos eu acho que não existe um rito sem que exista uma manipulação energética por parte do mago. E essa manipulação energética sempre tem consequências depois. Por mais que você seja, ah, vou fazer um rito de cura, um rito benéfico, um rito que as pessoas geralmente chamam assim. Você ainda vai estar desprendendo energia. Ah, Nino, mas eu vou incorporar um guia de umbanda. Então é ele que vai fazer o trabalho. Pode até ser. Mas primeiro, a energia que ele vai manipular vai passar por você, porque você é o médium. É o meio pelo qual o negócio está acontecendo. E segundo, para você estabelecer a conexão com essa entidade, você também vai ter uma modificação energética. Então, a modificação acontece em você também. E isso precisa ser claro na sua cabeça. Eu, por exemplo, no dia que fui evocar Valak, não era uma incorporação. Era um trabalho onde eu só puxei o espírito ali. Só que isso mudou a minha energia, porque eu tive que densificar o ambiente, eu tive que densificar as pessoas que lá estavam. Eu tive que trabalhar a todo lugar para conseguir trazer o dêmon. Quando isso aconteceu, depois do rito, eu estava, de algum jeito, que era resultado, consequência da minha manipulação energética. E no dia seguinte, como eu estava? Tudo isso precisa ser notado, porque se eu for evocar de novo um outro dêmon, eu preciso ver e comparar essas situações para ver se eu estou mais forte, se eu estou mais fraco, se o dêmon realmente veio, se foi outra coisa que apareceu. Como é que foi a minha experiência com Valak? Se eu for chamar ele de novo, será que vai ser a mesma? Se eu fizer isso em outro ambiente, vai ser a mesma coisa? Com outras pessoas, vai ser igual? Eu preciso ter ferramentas de comparativo. Para quê? Para que eu aprenda, para que eu seja um mago melhor. Tudo isso tem que ser anotado, tem que ser guardado em algum lugar para você consultar quando for preciso, para que você consiga ser um mago melhor. O Diário Mágico também vai te ajudar a observar resultados. Então, como é que funciona exatamente isso? Em geral, a gente tem as memórias modificadas conforme a gente vai fazendo coisas, tá? E isso é super natural, é um processo que todos nós temos. O que quer dizer que, se eu for lembrar do meu almoço de ontem e agora, eu provavelmente vou descrever isso para você de uma forma. Se eu for lembrar ele daqui a 10 minutos, eu vou descrever de outra forma, porque os acontecimentos nesses 10 minutos vão mudar a minha memória. É assim, se você quiser, tem um vídeo aqui no card, ou aqui no card, sobre as falsas memórias, que é o efeito Mandela. Vou colocar aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, quando você tem anotado, você consegue saber exatamente o que você pediu e o que aconteceu sem a influência dessa sua criação de memórias falsas. E isso é muito importante. Uma outra coisa que eu acho muito importante, e eu sei que isso acontece com magos mais experientes, tá? Você não vai ter isso logo de início, mas se você não fizer, você também nunca vai ter, saca? Que é um negócio chamado confiança. E outra coisa que eu chamo de compartimentalidade da razão, tá? Esse é um termo completamente meu aqui, mas é que eu acho que é bem importante. Essa compartimentabilidade da razão quer dizer que você tem que deixar a sua razão funcionar de duas formas diferentes dentro do rito. E isso daqui é bem complicado de explicar e mais complicado ainda de fazer. Eu estava conversando, inclusive, faz pouco tempo, acho que no sábado, com a dona Maricota a respeito disso, porque ela estava me fazendo algumas perguntas com relação à projeção de mente, que eu sempre falo aqui para vocês, e eu estava tentando explicar isso. Essa compartimentabilidade da razão, ela vai fazer com que você entenda seu papel de Deus, né? Quando você traça o círculo de proteção ali, que você vai, ou o círculo mágico, talvez seja mais interessante eu começar a usar esse termo agora. Quando você traça ali o círculo e você começa a iniciar seu ritual, nesse momento você tem que saber que você é Deus naquele momento. Ou seja, tudo o que você fizer naquela hora vai acontecer. É real. Não importa se você acredita ou não em espíritos, não importa se você acredita ou não em magia, se você acredita ou não na vela acesa. Não importa. O que importa é, a partir do momento que você construir o círculo, toda a experiência é uma experiência mágica. Depois que você destruir o círculo, você duvida de tudo. Mas naquele momento você não pode duvidar. E isso é engraçado, porque é tão difícil das pessoas entenderem esse processo que as pessoas não entendem como eu consigo ser mago e ateu. Como eu consigo ser tão cético a respeito das coisas e ainda ser mago. É exatamente porque eu entendi esse processo de compartimentabilizar a razão. Naquele momento, quando o meu círculo está construído, eu sou uma coisa, eu sou o Deus naquele momento. Então o universo só acontece porque eu quero. Depois de lá, eu coloco tudo aquilo em dúvida e vou pensar a respeito daquilo. Mas naquele momento não. Essa construção, dessa forma de pensar, eu acho que é um dos grandes truques que um mago tem. É a chave pela qual o mago se torna grande ou não, sabe? E por incrível que pareça, é muito difícil as pessoas conseguirem chegar aí. É um dos principais empecilhos que eu tenho na educação mágica, que eu faço geralmente. Quando eu pego um adepto para conduzir. Essa diferenciação, essa maleabilidade do intelecto é muito difícil de você construir na pessoa, no adepto. Não importa se você acredita em espíritos ou não. Se no momento que o círculo está construído, você der manifestação de alguma coisa, é aquela manifestação que está valendo. Sacou? E isso realmente é muito difícil de explicar. É muito difícil de fazer a pessoa, de levar a pessoa por esse caminho. Porque no geral, as pessoas estão esperando algum tipo de comprovação, né? Eu vi isso muito na Umbanda. As pessoas iam incorporar e elas esperavam que, sei lá, o corpo fosse tomado por uma força que não desse para você resistir, fazer alguma coisa, sabe? O Dedes passou por isso, eu passei por isso também. Eu acho que todo mundo passa, alguns mais, outros menos. Mas essa compartimentabilidade da razão, ela é realmente bem complicada de você chegar. Mas é uma coisa que se você não começar a fazer, não começar a treinar, você nunca vai chegar lá. E para a gente finalizar o vídeo, para não ficar muito extenso, né? A primeira coisa que você precisa ter para fazer um ritual é vontade de fazer um ritual, cara. E coragem, na real, tá? Muita gente, e isso eu tenho visto bastante frequência, muita gente fica tão preso na história de estudar o negócio. Ah, eu vou ler Goethe, aí lê o Lemegeton, aí decoro o Lemegeton, aí lê o Clavícula, aí decoro o Clavícula. E não coloca aquilo para fora, sabe? Fica com medo de fazer. Pessoas, tudo tem chance de dar errado, tudo. Quando você acorda de manhã, você tem chance de levantar da cama, cair de cabeça e morrer. Você tem chance de, enquanto dorme, ter um sonho muito pesado e ter um ataque cardíaco e morrer. Tudo na vida que nós fazemos tem perigo. Tudo, né? Em geral, é por isso que eu falo. Tenha sempre uma pessoa mais experiente perto de você. Mas isso não quer dizer também que se você não tem, você não vai fazer. Faz aí, qualquer coisa você me liga, me deu merda, marca um atendimento comigo, com a Pracy, com o Fausto, com o Caco, sei lá. Pega um amigo seu mais experiente, se deu merda, liga para o cara e pede ajuda, né? Quantas vezes vocês já me viram falando aqui que eu ia fazer um rito para atender uma coisa que eu não sabia se ia conseguir? Mas ainda assim eu fiz. E fiz porque eu tenho um guarda-costas, né? Tenho o Ingrid, tenho o Spook, tenho o Carlos Grezer, todo o pessoal da Ordem, né? Tenho o Fausto Ramos, tenho uma galera, tenho o Tata Leonardo, né? Tenho uma galera para chamar caso alguma coisa dê errado. Mas isso não me impede, né? O medo de dar errado não me impede de fazer. Faz sim, faz. O máximo que vai acontecer é dar errado, cara. Se der errado, você só precisa saber que você tem que ter alguém para chamar, né? E pelo amor de Deus, não tenham alguém para chamar, assim, colocando em grupo de Facebook, pessoas me ajudem, tá? No grupo de Facebook, na internet em geral, você vai achar pessoas de todos os jeitos, de todas as formas, de todas as índoles e com todas as formas de encarar a realidade. Você não vai achar ajuda lá. Na internet você vai achar mais confusão. Quando eu estou falando para você, tem alguém para te ajudar? É alguém de verdade, alguém que você confia, alguém que seja próximo nesse sentido de confiança, tá? Que você pode chamar pelo WhatsApp, de repente, e falar, pessoal, me ajuda, deu errado, deu merda aqui, tá? Esteja pronto para as consequências, porque tudo tem consequência, e faz o negócio. É isso, cara. Você só vai ser um bom mago se você praticar magia, né? Se você só ficar estudando magia, você nunca vai chegar a lugar nenhum. E a possibilidade de você ter conclusões errôneas a partir disso, como, por exemplo, essa galera que fica falando que os outros fazem goete errado porque ele leu e decorou o clavículo de Salomão, é muito grande. Faz. Tenha experiência. E aí você vai concluindo as suas coisas, e lembre-se sempre, sempre esteja pronto para mudar. Sempre esteja com a mente aberta para fazer coisas diferentes. Sempre esteja com a cabeça aberta para você questionar o que você fez. Depois do círculo destruído, questiona o que você fez, né? Olha para aquilo e fala, nossa, eu posso estar enganado. Eu posso estar viajando. Pode ser outras coisas. Deixa eu consultar meus amigos para ver o que está rolando. Sempre esteja pronto para esse tipo de situação, beleza? Não se acha o dono da verdade, a última bolacha do pacote, não, tá? Eu tenho 10 anos de experiência. Eu tenho mais de 10 anos, né? Eu geralmente arredondo para baixo. Eu tenho aí 10 anos de experiência. E ainda assim, de vez em quando, eu pego o telefone e ligo para o Spook e falo, E aí, Spook, o que você acha disso aqui que aconteceu? Para ver opiniões diferentes, né? Para ver outras vivências, para ver outras coisas. Às vezes eu chamo a galera da ordem, ó, vamos testar tal método para ver se está rolando? Isso é muito normal, pessoas, tá? Se você quer aprender, esteja disposto a aprender. Bom, pessoas, eu acho que você tendo essas coisinhas aí, você já está pronto para o seu primeiro ritual, beleza? Faz seu ritual, vai fazendo as adaptações que você acha necessário. Não tenha medo de adaptar coisas também, tá? Vai fazendo, adaptando, não deu certo, faz de novo, adapta de novo. Vai fazendo outras coisas, tendo outras vivências, outras experiências. Tenta ter uma narrativa boa, né? Uma história a ser contada legal, para você conseguir fazer sentido no seu ritual, né? Cria a sua narrativa e vai embora, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, clica aqui em se inscreva, torne-se membro do canal para você também poder sugerir temas, para a gente bater papo, né? Lá pelo grupo do WhatsApp e também pelo servidor do Discord dos Demoninos. Se você gosta pra caramba da gente, pega os pacotes mais caros aqui, porque assim você vai dar um auxílio gigantesco para nós, tá? Se você quer saber sobre cursos, sobre iniciativas, marcar atendimento, nino-denane.com.br, lá tem todas as informações para você entrar em contato com a gente, beleza? Espero que vocês sejam um ótimo dia e sejam pessoas melhores que vocês foram até agora. Tchau! Tchau!